Sabes que dele eu preciso, um ar de espelho, meu amor Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Ela está bem que és aquela, que o meu coração está a mão Vou cantar-se ao paradigma, mesmo porque eu me enriqueço Eu vou-te ao garantir, e dizer-te por mim o juízo O ar é que me chamou, e mandou-se a boas estrelas Meu coração me convidou, a passeia das rebonezas A noite está tão serena, meus lábios dentro ao onde eu vejo Sabes que te adoro e pequena, está contigo, é o meu desejo Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Ela está bem que és aquela, que o meu coração está a mão Vou cantar-se ao paradigma, mesmo porque eu me enriqueço Eu vou-te ao meu ouvir, e dizer-te por mim o juízo Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Ela está bem que és aquela, que o meu coração está a mão Vou cantar-se ao paradigma, mesmo porque eu me enriqueço Eu vou-te ao meu ouvir, e dizer-te por mim o juízo Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Ela está bem que és aquela, que o meu coração está a mão Vou cantar-se ao paradigma, mesmo porque eu me enriqueço Eu vou-te ao meu ouvir, e dizer-te por mim o juízo Abre-se a tua janela, as estrelas tão virão Diz a Deus da solidão, ela aqui no meu lugar O baile está divertido, a minha só está pra ficar Hoje fico tudo partido, mas eu já paro de me casar Acarra com a Maria, acarra com a Maria E não voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Acarra com a Maria, acarra com a Maria E eu voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Nessa noite é pra ficar Guardada no coração Acarra com a Maria, acarra com a Maria E não voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Acarra com a Maria, acarra com a Maria E não voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Acarra com a Maria, acarra com a Maria E não voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Acarra com a Maria, acarra com a Maria E não voltando um dia que essa noite é um tempinho Acarra com a Maria, acarra com a Maria Só para essa alegria hoje é pra dançar assim Música Música A seguir a cozinha deu uma vida abençoada Ao nos chamar e sair por elas é preparada Com a rua, com a vela, nos sentamos à mesa E nela está coberta com um cozido portuguesa A primeira das receitas, com elas preparadas Só para vezes e meias de comidas variadas Às vezes com sacrifício, aí estão na cozinha Para o nosso benefício, pela comidinha Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A servida cozinha é uma vida abençoada Almoço, chantar e ceia por elas é preparada Com a rua, com a vela, nos sentamos à mesa E nela está coberta com um cozido portuguesa Com todas as receitas, com elas preparadas Só para vezes e meias de comidas variadas Às vezes com sacrifício, lá estão na cozinha Para o nosso município, pela comidinha Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Balcada e litiga, picada de bom pino É da cozinha que só vem dos com carinho Atravessação da mesa de comida portuguesa A mulher com certeza, que nunca se despesa Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL